Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre N26. Eu havia falado para vocês referente ao limite que assim que fosse liberado, eu ia mostrar para vocês, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, como vocês sabem, eu tenho aqui o cartão Gold N26 pela bandeira Mastercard, um cartão N26 Brasil, onde os insiders estão testando a conta digital, inclusive eu, o cartão de débito, agora com a representação do crédito e também da conta digital do N26, que vem nascendo aí, surpreendendo os insiders. O cartão vem com a tecnologia Contactless por aproximação, um cartão internacional, vem escrito Insider aqui, e embaixo do meu nome é edição exclusiva, número 1991, provavelmente o meu número de associado ao N26. E aí no aplicativo nós temos um vídeo que eu já mostrei aqui sobre o limite que o pessoal vem recebendo, e também um box que nós criamos aqui mostrando o meu kit de boas-vindas do N26. Dá uma olhadinha nesse vídeo que o Danilo está espelhando para vocês do meu kit de boas-vindas. Vocês estão vendo que bonito? Uma caixinha com café, um copinho, uma carteira, um cartão e essa caixinha que veio aí, esse kit de boas-vindas que nós recebemos do N26. Legal, né? Gostaram? Curtiram? Pois é. Vamos no aplicativo? Vamos ver junto o meu limite de crédito que eu não implantei ainda, esperando para mostrar junto com vocês. A imagem do aplicativo, a entrada principal é essa que vocês estão vendo. E aí ele mostra quando tudo começou, dia 10 de março eu virei cliente N26 Insider. Então dia 10 de março de 2022. Na tela principal você vai encontrar PIX, pagar conta, depositar e transferir, ok? O Space você pode criar aí as suas reservas, né? Por exemplo, a conta principal, o dia a dia eu criei aqui uma poupança, né? Teoricamente. E alimentos por pet são os depósitos que eu vou criando no Space. Em cartões, agora sim, aparece Ei, tem um cartão aqui para chamar de seu. Deu tudo certo com a sua análise de crédito. Quer ver como ficou o seu limite? E logo abaixo aparece o meu cartão N26, esse daqui. E também o cartão virtual que eu vou mostrar para vocês. No cartão virtual, vocês estão vendo aí que eu posso personalizar o cartão. Eu posso mudar de cores o cartão. E aí sim, no cartão virtual você pode ver todas essas cores, muito legal, gerando no cartão virtual, certo? E eu posso criar um outro cartão virtual caso eu queira, certo? E vou ver agora o limite clicando então nesse botãozinho que vocês estão vendo aí. Vamos clicar. Aparece então o meu limite de crédito, então é R$4.300. Vencimento de A5, sem anuidade. Vamos agora entender um pouquinho sobre esse limite. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Leandro, você comprovou a renda? Não. Não me pediram comprovando de renda, não pediu imposto de renda, não pediu extrato bancário, não pediu nada. Teoricamente, esse limite aqui, pelo que eu vi os membros recebendo R$8.000, R$6.000, eu imaginava mais ou menos esse valor também. No entanto, vendo o que os outros bancos digitais já liberaram para seus clientes, R$300, R$100, R$50 de limite, eu achei que para começar e o banco entender quem sou eu, perfeito, porque o banco digital não conhece você. É você que vai mostrar para o banco como você vai se comportar perante a análise de crédito e perante as movimentações que você irá fazer com o banco. Como nós, insiders, estamos testando a conta, eu vou usar o limite do cartão para que eles entendam como que é a operação com o crédito, com os seus clientes e o hábito do cliente usar o cartão de crédito. E assim eu poderia ajudar o N26 também com a minha contribuição, que é usar o cartão de débito e de crédito com eles. Tá certo? Pois bem, o cartão é internacional, bandeira Mastercard Gold, tem todos os benefícios do Mastercard Gold que eu já vou mostrar para vocês, tem o vencimento da fatura dia 5, não tenho idade nenhuma, tá bom? E eu posso criar cartões de crédito virtuais para se organizar como eu quiser, tá bom? Então, caso eu queira me manter mais seguro, eu vou usar o cartão virtual. Também no dia a dia eu uso esse cartão aqui que eu achei lindíssimo, muito bonito e o cartão desse também na sua carteira, né? E na opção insiders é onde todo mundo pode fazer comentários, ajudar o N26 a sua transformação aí, tá certo? Então nós temos aí todas as informações possíveis no aplicativo do N26. Vamos conhecer então agora os benefícios do Mastercard Gold do N26. Veja, surpreenda Mastercard, você já conhece o programa da Mastercard, surpreenda, proteção de compra, proteção de preço, seguro garantia estendida original, global service, Mastercard. E aí, o que vocês acharam do cartão, do limite, da conta? Estão gostando? Tudo que eu tiver de informações do N26 eu trago para vocês aqui em primeira mão no nosso canal. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal, cartões de crédito e tal, tá renda? Vamos para os abraços então. Cícero Moura, um grande abraço. Josuã Berriguini, um grande abraço. Márcio de Oliveira, um grande abraço. Cícero Dias, um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.